Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para um bate-papo para uma experiência inusitada. Eu estou aqui com o Gilbert Maia, veio lá de Paraná, de Aralcária, perto de Curitiba. Antes de qualquer coisa eu vou explicar o que está acontecendo aqui, vocês devem estar olhando que marmota é essa. Eita porra! Mas já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like maroto, ativa o balangandango do sininho e conta para mim se você já fez uma arte dessa. Uma gambiarra dessa. Em primeiro lugar, para eu deixar bem claro para vocês, a Oire não vende naguiles assim. Isso aqui foi uma brincadeira que eu e o Gilbert quisemos fazer para vocês. Então a gente retirou o respiro e colocou a mangueira com muito custo. Então não faça isso em casa, ou faça. É, ou faça e daí toma cuidado para não soprar. Toma cuidado e depois se não der bom, não vai falar que é o Narguile que não presta, viu? Não nos responsabilizamos. Não nos responsabilizamos. É, tá bom. Jô, se apresenta aí para a galera. Então galera, para quem não me conhece, me chamo o Jô Bertmaia, gravo para o Dicas de Arguile, que é o meu canal também sobre Arguile, óbvio, aí no YouTube. E já gravo há algum tempo aí, em torno de uns dois anos. Já fiz uma bagunça aí, sempre falo demais, falo besteira, tomo cerveja no vídeo e virou essa desgraceira aqui. E hoje fui convidado aqui pela Jennifer, então a gente vai gravar. Vamos ver no que vai virar isso aqui. Mas conta para a gente, há quanto tempo você fuma Arguile? Então, eu comecei a fumar lá por volta de uns 15 anos. Já foi ruim. Já esqueci de trancar aqui, ó. Eu comecei a fumar lá em torno de uns 15 anos, hoje eu tenho 27, então aí faz pouco mais 10 anos, 12 anos. Mas assim, o que eu comecei a fumar bem mesmo, ter Arguile melhor, com carbono de qualidade, tabaco melhor, foi de uns 5, 6 anos para cá. Que foi quando eu também comecei a gravar. Tipo, uns 6 anos para cá, fumei um ano assim, bem. Daí eu falei, vou começar a gravar para o YouTube, né? Porque eu gravava para o antigo canal do Dicas de Arguile antes de ter esse meu agora. Mas, refiz o canal e estou até hoje fumando e gravando e tudo mais. Já gravei para o Narguile Club também, não pretendo sair tão cedo, virou parte meio que da minha rotina. Todo lugar que eu vou tem que ter um Arguile, faz churrasco, tem que ter Arguile. Que satisfação, aspeira. Vai na casa de um amigo, se não tem Arguile parece que está faltando alguma coisa, não sei se com você é assim. Dificilmente eu vou em um lugar que não tenha Arguile, porque a maioria das minhas amizades... A gente vivencia isso, né? É muito da nossa rotina, da nossa vida. Então, eu também, em todo lugar que eu vou, sempre tem Arguile, se não tiver Arguile... Eu vou, mano. Sempre fica aquele negócio assim de estar faltando alguma coisa. Ou a gente vai embora mais cedo da festa, assim, de passar por inconveniente, não sei o quê. Porque, ah, fica mais um pouquinho, mas falta alguma coisa. E não sei, é que a galera às vezes acha que não é viciado, não é vício. É que faz tão parte da gente, assim, esse hobby, todo na nossa rotina. Todo lugar que a gente vai, acaba socializando, trazendo mais gente. Não sei você, mas eu, por causa do Arguile, em todos esses anos que eu fumo, eu fiz muito mais amizades do que ao longo da vida, assim, sem o Arguile. Cara, eu tenho hoje, o meu círculo de amizades, ele é 99% do Arguile. 99% dos meus amigos vieram por conta do Arguile, ou são amigos que eu já tinha, que também fumam. E é interessante, né, você parar pra analisar isso. Porque quando a gente para pra pensar que as pessoas ao nosso redor também vivem, né, essa cultura, esse estilo de vida, é bem legal, né? E se você parar pra pensar, por exemplo, assim, se não fosse o Arguile, acho que nunca a gente ia se conhecer, nunca que eu ia conhecer ninguém que tá aqui hoje, assim, sei lá, em qualquer situação, por exemplo. Ah, vou conhecer pela internet, nunca. É, então, você é lá de Araucária, no Paraná, é o de Santana de Parnaíba, em São Paulo, tipo, dois lugares totalmente diferentes, distantes, né? Tudo o oposto. Além do fato dele trazer mais amigos, assim, a ideia da socialização, algumas pessoas vão chegando perto, algumas vezes, claro, por interesse, mas você acaba fazendo amizades. É também a questão da informação, porque você para perto do Arguile, por exemplo, você vai falando sobre essências que você já fumou, sobre as experiências que você teve, já sobre a Arguile que você teve. Eu, por exemplo, na maioria das vezes que eu me reúno com os amigos, a gente começa a falar, ah, lembra aquela época que tinha tal fumo, aquela época que tinha tal Arguile, antigamente o preço era um, hoje o preço é outro. Um exemplo é a Tanger's, que antigamente era uma delícia comprar. Era lindo, né? Hoje em dia a gente chora. Eu já cheguei a pagar R$70,00 numa Tanger's e hoje em dia uma K-20 custa, tipo, R$200,00. Então o mercado teve uma grande mudança, assim, é legal às vezes você parar pra conversar sobre isso e a gente não dava tanto valor antigamente quanto... A gente dá hoje, né, nas coisas. Quando a gente para pra analisar, essa galera que começou a fumar e já pegou essas Arguiles de qualidade, essência, né, carvão de coco e tudo mais, não tem muita noção do quanto um carvão de coco tem valor pra gente que fumava... Quando eu comecei a fumar, era balabed, era carvão vegetal, que fedia um cacete pra... e demorava um século pra acender, né? Ou aqueles carvãozinhos de prata que não fazia nada de calor. Não fazia nada de calor. Você tinha que usar, tipo, colocar três vezes ali pra você fumar um rocha completo, você terminava o rocha, mas ainda tem sabor. E o mercado teve uma baita evolução em questão de tabaco também, hoje em dia a gente tem uma diversidade absurda de tabaco. E um exemplo disso é que a gente tá fumando aqui uma Esmirna, por exemplo, aqui... Essa daqui é a Green Sky, é uma perda. Foi o Joe que preparou o rocha que a gente tá fumando, eu vou botar uns takezinhos dele preparando aqui que eu fiz um making of. Tá bonitinho? Tá um samba de uma. Olha, é um pandeirinho. Tá pra fazer um samba aqui em síndice rocha, ó. Mas, enfim... Hoje em dia a gente tem opções bem mais fáceis do que antigamente. Antigamente tinha gente que importava fumo de caixinha, assim, às vezes num custo bem abaixo, só pra poder ter alguma coisa diferente. Porque o que a gente achava no mercado? Uma Fisal, Miz, Nakla e tinha uma outra. O Faker. Prince Molasses. Nossa, era fortíssima, gosto de tabaco, absurdo. E hoje em dia a galera não dá tanto valor com a diversidade de opções de tabaco que a gente tem, mas quem começou das antigas sabe o quanto foi sofrido. Foi. Achar um carvão de coco, achar um fumo de qualidade. Pra você fumar um fumo premium, digamos assim, uma Tanger's, uma Raze, por exemplo, cara, era só se você contasse de alguém que importou. Acho que assim, quando começou a vir alguma coisa mais premium do começo, assim, era Starbust. Foi quando veio Starbust, foi caralho, o que que é isso? Nossa, era um puta fumo, assim, era um negócio que a gente não conhecia, né? Não existia aqui. A gente não sabia nem conservar direito, às vezes deixava o tabaco dentro da lata, escorria, enferrujava tudo e tava fumando. Quando chegou a coco jumbo, lembra? Que tinha um gosto meio de torta de limão, mas era um coco com limão bom pra caramba. Quando chegou eu falei, meu Deus, preciso provar isso aí. A galera falava tanto engraçado que quando eu fui provar foi tão decepcionante porque eu não achei tudo aquilo. A galera colocava uma expectativa tão grande por ser diferente e tudo. E depois eu fui provando outros, assim, até as mais em conta eu achava mais legal. Mas a Starbust teve alguns fumos bem legais que eu provei, achei muito bom. E hoje em dia simplesmente subiu do mercado. É engraçado essa alternância que o mercado tem. De muita marca que aparece, depois some, depois volta de novo. Isso aconteceu muito com alfáquer, que era uma coisa que a gente fumava há 8, 10 anos atrás. E quem tinha alfáquer pra fumar era rei, cara. Você chegava com alfáquer no rolê. É rico, tem alfáquer. Deu uma bela sumida, voltou agora, né? Voltou aí no ano passado. Então, assim, é engraçado você parar pra pensar nesse vai e volta de tabaco que tem. E não só assim do mercado, no geral, acho que até da gente, né? A gente acaba desvalorizando essas marcas das antigas. A gente não dá valor mesmo aos sabores clássicos porque vem diversas opções que a gente acaba provando. Vem muita opção. Sim, e a gente acaba esquecendo, mas eu também senti uma baita diferença da qualidade dos antigos pros atuais. Eu também. Por exemplo, o Nakla nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais encontrei, por exemplo, uma Nakla Flames, Chisha On The Beach, Cosmopolitan. Hoje em dia é bem raro achar. E quando acha, outra... Nossa, Cosmopolitan era muito raro. Era sensacional aqueles sabores. E hoje em dia é tão difícil achar e quando acha, geralmente tá vencido. Porque é de lotes bem antigos. E por que aconteceu isso aí? Justamente a desvalorização. Hoje em dia não tem mais. Tem muita opção, né? É verdade. Mas dentro dessas opções todas de tabaco que tem hoje, o que você mais gosta? O que você fuma no seu rolê que não pode faltar pra você? Ah, sim. Hoje em dia que eu não deixo faltar de jeito nenhum é Raze. Eu fumo muita Raze. A galera vê no meu canal, às vezes acha, não, porque o Joe tá pagando pau. É porque eu realmente gosto. Até quando eu vou em lounge que não tem obrigação de eu fumar Raze, que é fora dos vídeos, óbvio. Eu peço ao Raze, ah, o que você quer fumar? Quero uma Watamint. Adoro Watamint. Sempre fumo. Ah, ou pega lá, pega uma Sinfumint, pega Ultimint. Então, uma que eu sempre tenho que ter pra fumar em casa é Raze, seja qualquer sabor. Mas a minha favorita é o Watamint. Tem que ter o tempo todo porque eu adoro fumo de quilo. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Tanto que nos meus vídeos eu mostro que eles faltam de quilo, está power, grandão. O Joe preparando o Rocha é o seguinte, ele enfia a mão lá dentro do balde, bate assim, coloca o alumínio e acabou. Tá fumando. Eu gosto de usar dois carvões sempre abafador, não gosto muito de utilizar três, justamente pra valorizar a questão do sabor, não tanto volume de fumaça. Eu sempre defendo isso no canal, eu não ligo pra tanto volume de fumaça. Porque a ideia, quando eu criei o canal, foi ensinar sobre arguilha e trazer os valores do arguilha. Não simplesmente, ah, quero fumar pra caramba. Fazer, tô fazendo fumaça aqui, não importa. É isso que importa. Tá queimando o negócio, tá no braço. Tá ruim, tá queimando, tá queimando a garganta, mas tá fazendo fumaça. Não, não é por aí. Igual a galera sempre me pergunta também na questão de arguilha. Ah, Joe, o que você acha de Zeus? E justamente eu não entendo a preferência tão alta assim, não desmerecendo a marca. Mas por ser um arguilha tão caro, algumas pessoas enxergam como status às vezes. Ah, porque é legal ter algumas... E o que mais me deixa indignado no mercado atual hoje, que falta no antigo, é a união das pessoas. Porque a galera fuma tanto ali, arguilha, fuma tanto, mas a maioria das vezes é uma disputa de ego. É tipo, ah, o meu narguilha é melhor do que o seu. Que merda. Eu acho que assim, isso é uma besteira muito grande, porque se você parar pra pensar, o mundo do arguilha, ele já sofre um preconceito imenso das pessoas que não fazem parte dele pra sofrer preconceito entre os próprios narguileiros, entendeu? Eu acho que o que manda mesmo a cultura do arguilha é o que é socializar. Você tá ali com seus amigos, se divertindo, curtindo a sua sessão, entendeu? Então, não importa se você tá fumando num White Sweets que é top, ou se você tá fumando num chininho que importa, que você esteja feliz. Sim. Né? E eu já recebi muito inbox da galera falando, ah, Joe, me dá uma ajuda, meu amigo, eu tenho um narguilha e tal, e eu tenho esse. E a galera acaba às vezes desmerecendo o arguilha e do outro. Eu já recebi muito inbox da galera me pedindo alternativas pra fazer mais fumaça que o do outro. Às vezes só pra simplesmente mostrar com o arguilha e do outro. Fumaça, tá? Sai daqui que o arguilha e do outro faz muito mais fumaça que o do outro. É, respeito dicas. Eu estou sentindo uma treta! Mas eu fico chateado por essas pessoas que às vezes me mandam isso. Porque das duas, uma, elas têm que rever as amizades que elas têm, ou dar valor ao que realmente importa, que é a questão da união do arguilha. E outra coisa que eu acho bem legal também, por exemplo, quando a gente se reúne pra fumar um arguilha. Ao invés de você fazer uma disputa de quem faz mais fumaça, preparo e tudo mais, é legal você ir argumentando sobre sabores, experiência que você teve, fazer sugestão. Por exemplo, ah, fumei um pera de tal marca, era sensacional. Ah, eu fumei um uva de tal marca, recomendo demais. É legal você ter essa troca de experiência, você conversar sobre o que você já teve de oportunidade em relação ao arguilha. Eu, a maioria dos sabores, assim, inesquecíveis que eu fumei em relação ao arguilha, foi, assim, de indicação. Um amigo, pô, fumei e era animal, animal. Então é legal essa troca de informação, você poder proporcionar a outras pessoas ideias, assim, que tenha realmente um embasamento, uma qualidade no que você tá indicando. Não simplesmente ele fala, ah, fuma tal coisa. Ou, igual, eu conheço gente que faz indicação, às vezes, só pro cara se ferrar. Ah, fuma lá, é top, o cara vai lá e fuma. Ah, tava só zoando você. Eu não entendo qual que é a ideia. Você faz o seu amigo gastar dinheiro, gastar essência, perder tempo, e às vezes até perder o tesão por fumar. E, meu, qual que é a graça de fazer isso? Não faz sentido pra mim, entendo. Tipo, não seja esse tipo de pessoa. Mas, Diogo, eu queria saber de você. Qual que foi a experiência, a melhor experiência, se você tiver alguma, se você tiver uma que foi a melhor experiência do arguilha e a pior que você já teve? A minha melhor experiência, não digo nem questão, assim, de arguilha que eu provei algum sabor. Foi as amizades que o arguilha me proporcionou. O arguilha trouxe muitas pessoas boas pra perto de mim, que me receberam na casa delas, faço parte da família delas. Uma delas é o Akira, que me ajuda no canal. Hoje em dia, eu sou bem próximo dele, faço parte da família dele. Então, o arguilha me proporcionou pessoas maravilhosas na minha vida e que realmente eu dou um valor. E assim, o decepcionante em questão ao arguilha, eu acho que foi a questão, assim, do ego. E você querer ser mais que os outros por, às vezes, você ter um setup mais caro, você ter um arguilha mais caro. Eu, por exemplo, tenho vários arguilhas em casa e a maioria das vezes uso menorzinho, só pra simplesmente fumar. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo. Obrigada por ter vindo aqui em casa e veio aqui disponibilizar um tempo pra passar uma tarde aqui com a gente. Corre lá, se inscreve no Dicas de Arguilha. Se você não é inscrito aqui também, se inscreva aqui, ativa o balanço andando do sininho, deixa o seu like maroto. E deixa uma perguntinha pro Joe aqui nos comentários que ele vai responder vocês. Então é isso aí, galera. Obrigado por todo mundo que assistiu. E como a Jennifer falou, já dá like, se inscreve e até o próximo vídeo aí, né? Vai ter um Fruity Experience com ele, viu? Eu fiz ele fazer um roche aqui, gente, que ficou tenebroso, né? O negócio ficou top. O próximo vídeo vai ser esse, então já fica de olho, tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Abraço. Tchau.